lembra que o lado da trombada trombada e ela tomou uma trombada e legal assim foi real foi real foi uma trombada real e entrou na edição entrou na edição na hora da correria é quando tocou o chofar para chamada da guerra que todo mundo sai das tendas tipo que tá acontecendo que tá acontecendo ela saiu com o Arthur que é o a criança que fez o nosso filho na fase pequena ela saiu com ele no colo só que no ano que ela saiu um figurante durante ele veio na mesma direção e ele também não tava vendo acidente mesmo ele deu uma trombada nos dois eu falava assim Judas aí nasceram aí você viu um chico de mãe né ela tomou uma trombada legal com a criança no colo e não não aconteceu é a criança tava aqui ó cinto de manhã negócio que as idades legais e aí foi para a cena e ficou bom ficou bom ficou 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 mesmo ficou mesmo